Qual é o balanço que a CDL faz em relação ao comércio varejista nesse ano de 2021 que fechou? Nós sabemos que a gente vem de um ano que é também difícil, assim como 2020, mas em 2020 a gente sabe que a pandemia estava em alta e 2021 veio para poder realmente, para que a gente tivesse um incremento nas vendas. A gente viu que tanto o Black Friday como o Natal foram datas melhores de vendas, de compras em relação a 2020 e a gente vem retomando aí de forma gradual esse crescimento. A gente sabe que nós vivemos numa recessão, inflação lá em cima, mas o comerciante está aí a cada dia matando um leão para que a gente realmente sobreviva. E com certeza a gente precisa realmente em pensar em dias melhores. O comerciante, o empresário sempre lutando e a gente está numa região atípica, que é uma região onde tem um agronegócio, que também serve como apoio, como uma alavanca e um aquecimento dessa economia local e a gente vem apostando nisso também. Como 2021 as pessoas, o comércio em geral já sabia mais a respeito do vírus da Covid-19, já tinha um pouco de experiência na pandemia. Isso ajudou para eles se prepararem para ter um ano de 2021 melhor em relação às vendas do que foi 2020? É, a gente sabe que o comércio, ele sofreu. Balsas, a gente teve aí 15 dias somente de fechamento de comércio em 2020. E a gente sabe que o comerciante, ele vinha de forma mesmo bem cautelosa, investindo ou comprando, para que realmente tivesse aí essa questão das vendas. Então, 2021 com certeza foi um ano melhor do que 2020, porque 2020 foi problemático no sentido amplo na questão pandêmica. 2021, já ao final do ano de 2021, a gente já viu que a economia já respirou um pouco mais e a gente vem torcendo aí para que cada vez mais melhore. A gente sabe que os desafios estão aí, mas com certeza a gente vai vencê-los e vamos ter aí melhores momentos no comércio, tanto da cidade de Balsa, como também a nível estadual e a nível Brasil. Apostar nas promoções, nos saudão, nos queimões, foi uma diferença para o comércio varejista, principalmente para aí escoar os estoques que estavam parados? É, exatamente. Eu acho que é já uma estratégia dos comerciantes, sempre que a gente finda aí o final do ano aí, Natal e Ano Novo, então aquele estoque que ficou aí para trás, ele já vai trabalhar para poder fazer uma liquidação aí, para poder renovar os estoques aí, para outras datas que vêm aí durante o ano, como carnaval, dia das mães e etc. Então, ou seja, com certeza é uma estratégia que os comerciantes de Balsa utilizam, como todos os comerciantes a nível nacional, e que é uma forma de aquecer mais as vendas. Nós sabemos que janeiro é um período mais complicado, porque as contas estão aí, IPVA, IPTU, escola, escola de menino, compra de material e etc. E aí tende o consumidor retrair um pouco mais nessa questão de compras. Mas, com certeza, essa questão das liquidações aí ajudam, porque quando se vê algo num preço bem mais acessível, com certeza o consumidor faz um esforço e vai comprar. E quais são as expectativas para o comércio varejista aqui em Balsas para esse ano de 2022? É, a gente tem aí, nós sabemos que nós temos uma safra recorde, a chuva precisa também agora dar uma parada para que a gente realmente não tenha problemas aí, a gente sabe que a gente também torce para que a agricultura, para que o agronegócio também vá bem, porque se o agronegócio vai bem, com certeza isso vai refletir na cidade de Balsas, no comércio. Então, ou seja, a gente espera que essa safra recorde venha, que realmente colham bem, que movimente aí a economia de Balsas, para que tenha um comércio melhor, já que Balsas a gente sabe que é uma cidade pujante, é uma cidade que está sempre crescendo, e para que a gente tenha aí um resultado aí nessas vendas de 2022.